Se a senhora não vai ter, eu vou dar uma limpadinha aqui, só a culpa, tá? Pra tirar o pó do carpete. Nossa, mas aqui já tá em clima de Natal, né? A senhora já tá organizando tudo. Sim, a gente já tá organizando, sabe? Montando os presentes, são bons funcionários, eles merecem. Ah, que legal, viu? Eles vão ficar felizes porque os presentes estão lindos, viu? A senhora tá de parabéns. Sim, eu só tenho a agradecer, estou com a equipe maravilhosa, sabe? Que colabora direitinho com rendimentos, tá? Tudo ótimo aqui na empresa. É verdade, tem que valorizar, né? Quem trabalha bem, com certeza eles ficam na expectativa de receber um presente. É verdade, olha, eu não esqueci do seu, tá? Não se preocupe, eu estou aqui. Ah, eu mando. Tá bom? Nossa, mas é tão lindo. Sim, você também, pra mim, foi uma ótima funcionária esse ano, tá? Tá bom. Então, o seu... Eu espero que você goste, tá? Da cor, sabe? É que eu vi que você gosta de azul, então eu fiz assim. Ah, eu gosto. Gosto mesmo, viu? E a senhora arrasou na cor, viu? Porque eu gosto de azul. Nossa, fico feliz que você gostou, sabe? Eu tava preocupada. Eu falei, será que eu vou acertar? Sim. Obrigada, viu? Você não me parece estar feliz com o presente. Não, eu gostei, eu gostei sim. É porque eu pensei que a senhora ia me dar um presente desse aqui. Tão bonito, né? Mas é assim mesmo. Tá assim, Luiz. Zé, de acordo, sabe o que você é hoje? Qual a sua função hoje aqui na empresa? Bom, hoje eu sou ajudante em geral aqui, né? Pois pronto, eu não posso te dar um presente, né? Sendo que o seu cargo é muito diferente do que os outros, né? Diretores, colaboradores, que ajudam no crescimento da empresa, sabe? Espero que entenda. Mas não tem problema, eu agradeço, né? Eu só fiquei na expectativa, mas eu fiquei feliz por a senhora ter lembrado de mim com um sabonete e um esmalte. Isso pra mim também já é reconhecimento, tá? Que bom, querida. Não se preocupe. Olha, tem mais isso aqui pra você fazer o jantar de Natal. Já vai ajudar, né? Ah, um kitutti. Eu gosto. Pois pronto, aí você faz uma massa italiana daquele jeito. Olha, vai ficar ótimo. Tá certo. Não se preocupe, eu amei, tá? Só pra senhora lembrar de mim, já valeu a pena. Eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar isso aqui.